A Akemone apresenta Controle de Formigas Quando falamos formigas, estamos nos referindo às espécies domésticas doceiras. Elas causam muitos prejuízos econômicos e muitas doenças. Transitam livremente em todos os ambientes e objetos contaminados. Nesse vai e vem, são impregnadas por fungos. Vírus, bactérias e outros micro-organismos. Posteriormente, espalham esses micróbios em alimentos e materiais por onde passam. Por isso, causam muitas doenças. Ao se alojarem em aparelhos eletroeletrônicos, chegam a destruir chips e placas de estruturação. O método mais moderno para combater esses insetos é a iscagem, pois permite alcançar a rainha, que é a fábrica de formigas. Aplique gotas de formitol formando filetes ao lado das trilhas das formigas, próximo aos seus abrigos e em todos os ambientes onde elas forem vistas. Evite usar produtos de limpeza algumas horas antes e depois da aplicação do produto. Se necessário, utilize apenas água na limpeza do local de aplicação do gel. Quem faz o melhor, faz a diferença.